Durante toda a semana serão realizadas palestras, oficinas de leitura e comunicação trabalhando os pontos negativos e positivos das redes sociais, o que é publicidade e a oportunidade de um contato mais direto com meios de comunicação, como rádio e TV. Com o tema A Comunicação na Escola, a Secretaria de Educação de Pindaré Mirim está promovendo a primeira semana de comunicação. E para começar, a Escola Raimunda de Nazaré Jansen recebeu a visita de alguns secretários do município. Nossa programação vai até o dia 10 de maio, onde os alunos terão palestras, oficinas, visitas e eles vão conhecer de perto o que é o jornalismo, o que é ser jornalista, a questão da publicidade, das redes sociais, de um site, de um blog e também vão fazer visitas à emissora de TV, de rádio e de jornal impresso. Aprender mais sobre os meios da comunicação e saber como surgiu o rádio e a TV. E também que esse projeto possa ir para outras escolas, como a gente está tendo essa oportunidade. É muito bom para todos nós. Isso é muito importante porque nos estimula a aprender a ler melhor, nos estimular no meio das pessoas, nos expressar com mais tranquilidade e sem nenhum nervosismo. Um dos temas também abordados durante a semana será a importância do uso da tecnologia nos meios de comunicação. A tecnologia é o cargo-chefe da informação. Pelo fato de ter informações em tempo real, ela aproxima as pessoas que, por mais distante que esteve, tem a forma da internet, as redes sociais, o Facebook, os blogs, mantendo a população todo tempo informada em tempo real. As redes sociais hoje tomam de conta, a nossa juventude gosta e o nosso propósito nesse momento é de poder levar essas informações para que a gente possa pegar todo esse conteúdo e fazer um conteúdo que possa somar com a educação, com a formação e com a vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes de Pindaramirim. Para que possa conscientizar a nossa juventude através das redes sociais, através das comunicações, para que possa fortalecer essa grande camada que a juventude gosta, que é as redes sociais. Obrigado.